Se o samba é vida, eu não morri jamais Minha escola é a mais querida Desde outros carnavais É raça, é povo Coisa bela É a nossa prova de fogo Iluminando a passarela Alô, prova de fogo Minha escola Chegou a hora O coro vai comer O bicho vai pegar, hein? Prova meu beijo que eu te dou o amor Sou fogo, vem sentir o meu calor Levo fé entre laços e fitas Nessa festa nordestina Nova meu beijo que eu te dou o amor Sou fogo, vem sentir o meu calor Levo fé entre laços e fitas Nessa festa nordestina Oxalá, Oxalá Derrame suas bênçãos Nas águas que descem do polvinho Abra os caminhos a olhar por mim Embala meu barquinho no mar Maréia 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 Entrega os pedidos a mãe em Manjá Otoia Sou peregrino, filho do sertão Na rua Maria canta em oração Ó Padi, ó Padi Ó Padi Abençoe Abençoe esse chão Ecoa tambor de crioula Ecoa Valeme, São Benedito, Valeme Ecoa Ecoa tambor de crioula Ecoa Valeme, São Benedito, Valeme Hoje tem, hoje tem Folia de reis Rotejos de maracatu Bumba meu bom É festa, é festa Tem festa lá no arraia É carnaval É carnaval, vou te levar Vambor Pra dançar no apoche Vem, vem descer a ladeira De sombrinha na mão Toque o pole saponeiro Salve o rei do baião Logo Zagão Atrás do trio No galo da madrugada Uma noite, uma noite Uma noite não é nada Loba meu beijo Que eu te dou amor Sou fogo Vem sentir o meu calor Levo fé Entre laços e fitas Nessa festa nordestina Loba, Loba Loba meu beijo Que eu te dou amor Sou fogo Vem sentir o meu calor Meu calor Levo fé Entre laços e fitas Nessa festa nordestina Oxalá Oxalá Perra-me em suas bênçãos Nas águas Nas águas que descem do polpim Abra Os caminhos a olhar por mim Embala meu barquinho no mar Maré, maré Mareia Entrega os pedidos a mãe e manjar Otonha Sou peregrino Filho do sertão Na rua Maria Canta em oração Opa de, 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 o bençô Tem festa lá no Arraia, é carnaval vou te levar pra dançar no aponchê Vem descer a ladeira de sombrinha na mão, toque o pole em sua forneira, salve o rei do baiô Atrás do trio, no galo da madrugada, uma noite não é nada, joga meu beijo que eu te dou amor Sou fogo, vem sentir o meu calor, levo fé entre laços e pintas, nessa festa nordestina Vambora, vejo que eu te dou amor, sou fogo, vem sentir o meu calor, levo fé entre laços e pintas, nessa festa nordestina Vem descer a ladeira de sombrinha na mão, é carnaval vou te levar pra dançar no aponchê Vem descer a ladeira de sombrinha na mão, é carnaval vou te levar pra dançar no aponchê